Política Impura Um olhar sobre a semana Sejam bem-vindos a este Política Impura. Vamos falar agora de algo de essencial para o futuro da humanidade, que é o clima. Fez, no dia 1 de junho passado, dois anos, que Donald Trump retirou os Estados Unidos da América do Acordo de Paris. É certo que essa retirada não correspondeu a uma menor importância do Acordo de Paris. Outros países aderiram, nomeadamente a China e imensos países de todo o mundo. Neste momento, há 185 países que aderiram ao Acordo de Paris. E Trump e o seu amigo Putin, o seu suporte, o seu grande suporte, Putin, aquele que guindou Trump à presidência dos Estados Unidos, esses veem-se isolados a nível mundial no combate às alterações climáticas. Com a diferença de que Putin, mais inteligente do que Trump, diz que quer aderir, mas que ainda não é tempo de não aderir, nunca se sabe quando será o tempo da Rússia aderir. Ora, a verdade é que Trump está completamente isolado, até nos próprios Estados Unidos, nesta sua posição. Não só na comunidade científica. Vários prémios Nobel têm demonstrado e têm-se manifestado contra as alterações climáticas e contra a política de Trump e têm repetidamente demonstrado que uma subida superior a 2 graus na temperatura da Terra poderá provocar enormes problemas a nível da humanidade. Nomeadamente, o sul da Europa, incluindo Portugal, grande parte dele poderá desertificar-se, o norte da África poderá ser todo desertificado, e nomeadamente a zona do Sahel poderá desertificar-se de uma maneira a fazer do Sahara um deserto muito maior do que é atualmente, enquanto que, por sua vez, zonas da Sibéria atualmente inabitáveis e que representam cerca de 70% da Rússia, passarão a ser habitáveis. Não sei se é isso que Putin pretende, mas é isso que a continuação deste afastamento do acordo climático e do desinteresse quer da América, quer da Rússia, do problema das alterações climáticas, é a isso que vai conduzir. Repare-se que, por exemplo, países como o Quénia, um país do chamado Terceiro Mundo, o presidente quéniata, por exemplo, proibiu o uso de plásticos que possam ser utilizados mais ou apenas uma vez no próprio Quénia. Ora, nações tão pouco importantes no contexto mundial como o Quénia têm uma atitude tão responsável, enquanto que nações tão importantes a nível mundial têm uma atitude tão irresponsável como o sucede com os Estados Unidos e a Rússia. O problema das alterações climáticas é um problema que se está a verificar, não só a camada do ozono está a ser destruída e, portanto, a proteção da Terra relativamente aos raios solares está a diminuir, mas também vai aparecer um outro problema gravíssimo que vai ser somado aos ciclos de aquecimento da Terra, de aquecimento e arrefecimento, ciclos de cerca de 300 anos de aquecimento e arrefecimento na Terra e esse ciclo de aquecimento está a verificar-se atualmente. Ora, conjugado com a ação do homem, vai ser terrível para o clima, o futuro do aquecimento, o futuro aquecimento global que já está aí. E é importante que todos os governos a nível mundial, e os Estados Unidos em particular, zonas como o Arizona, o Texas, o Novo México, são zonas que poderão tornar-se desertos, enormes desertos, se continuar esta política de Trump, de alheamento dos problemas do clima. A água vai ser o grande problema da humanidade no futuro. E é importante que todos os governos, particularmente neste caso concreto o governo português, se comprenetem disso e levem a cabo políticas da água que tentem diminuir os efeitos nocivos da alteração do clima. E com a esperança de que essas políticas sejam levadas a cabo por um governo português responsável, despeço-me com amizade até ao próximo Política Impura.